Se não for o Tchambolta eu vou conseguir... Não, não vou, né? Vou sim, hein? Se não for o Tchambolta eu vou passar ele na final da reta. Ah, não! Ah! Bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos no autódromo... Oh, meu Deus do céu, que que é isso? Nossa senhora! Estamos no autódromo... Internacional de Goiânia, vou tentar terminar a frase aqui. E a gente... Nossa, caramba! E a nossa intenção era ver o que tinha melhorado no AMS 2 Beta com as atualizações que ocorreram no decorrer da semana, desde que eu gravei o último vídeo. Mas a gente pode perceber que a inteligência artificial não foi... Cara, eles vão parar o carro em cada curva. A inteligência artificial não foi uma das melhorias que a gente pode observar. Nossa! Ah, no atual estado do desenvolvimento aqui do AMS 2. Outra coisa que não foi consertada e, portanto, não melhorou, é o fato de eu não conseguir ainda usar o meu Pedal Shift aqui, as minhas borboletas no volante. Ah, se eu deixo o câmbio... Se eu configuro o câmbio H, eu não consigo usar essas borboletas, mesmo que no menu do controle elas estejam configuradas tudo certinho. Está configurado tanto a borboleta como o câmbio H, mas no jogo, na hora de usar o carro, só o câmbio H é reconhecido. E a gente não tem câmbio H na Stock Car desde, sei lá, pelo menos 25 anos aí. 25 anos? Ah, acho que é 25 anos. 95. Caramba, mano, 95! Quem nasceu em 95 tem 25 anos já! Mentira! Tô velho. Meu Deus do céu! Nasceu em 95 tem 25 anos! Não tem noção do que quem nasceu em 2000, cara. 2000! Tem 20 anos! Ninguém nasceu depois de 2000. Ah, meu Deus! Vamos voltar no assunto. O fato de eu estar usando o câmbio automático, ele mais me atrapalha do que ajuda. Porque, como eu tenho uma dificuldade atroz em tracionar o carro em saídas de curva lenta, eu uso a tática de manter a marcha sempre numa... manter uma marcha acima do que eu deveria, para diminuir o torque do carro e fazer com que eu tenha um processo de reaceleração mais tranquilo. Mas aí, no câmbio automático, ele não tá nem aí. Ele vai pelo RPM do carro e se o RPM baixar, ele vai abaixar de acordo com o que ele acredita ser o mais correto ali. E foda-se quem tá pilotando. Desculpa o palavrão. Atrapassagem dinâmica, tá bem legal. Ai! Segura! Fechadinha de porta, marota! Ó, eu gosto, eu consigo carregar um pouquinho mais de velocidade quando não tem muita gente imediatamente na minha frente. Como o Bubins Barrichello do Brasil aqui na frente, com o seu carro, a sua pintura tradicional. Não tão tradicional assim, porque no começo ele era patrocinado pela Medley, né? Mas é uma pintura marcante. O único ídolo do esporte que eu tenho. Ali é o adesivinho da Full Time. Não sei se é a melhor equipe do mundo, mas o Rubin parece gostar bastante do pessoal lá. se sente em casa na Full Time. Stock Car que eu acho que era pra começar agora, né? Nessa semana, se não fosse o Coronga Vírus. O Coronga Vírus tá aí, cancelando geral, cancelando tudo. E com certeza cancelou. Deve cancelar a Stock Car também. Cara, eu não achava que a Fórmula 1 ia cancelar o GP da Austrália. Impressionante. O negócio tá sério mesmo, porque os caras deixaram de fazer um evento desse que gira literalmente centenas de milhões de reais. A modelagem dos carros tá muito bonita. Os efeitos de iluminação e sombra estão muito bonitos. O autódromo tá muito bonito. Graficamente, o AMS 2 aqui já tá muito, muito bonito. E tá bastante otimizado também. O que pega são essas pequenas falhas... Pequenas não. Falhas até que graves, que eu espero que sejam consertadas até o lançamento da versão pra consumidor agora no final do mês. Por enquanto, a gente tem que fazer bastante vista grossa pra esses problemas, porque... É a versão beta. E a gente sabe que a Razer Studios costuma deixar os produtos que ela vende extremamente polidos. Então, vamos dar uma colher de chá pra eles, nesse sentido. Mas incomoda um pouquinho. Vou tentar pegar o vácuo do rubinho mais... fortemente aqui. Não temos ainda o push to pass. Pelo menos eu não consegui... usar na corrida. Um medo de acelerar, meu amigo, mas um medo de acelerar que eu vou te contar. Tô jogando com inteligência artificial em 95% e a agressividade em 50%. Eu até poderia colocar mais agressividade aqui, mas vocês viram o caos que é nas primeiras curvas, né? Nas primeiras... É, nas primeiras curvas, talvez. Depois que já começar a estabilizar. Mas se eu coloco mais agressividade ali, não ia sobrar ninguém na curva 1, por exemplo. Não sei se é a última volta. Não tem indicação nenhuma também. Falta bastante coisinha, né? Bastante acabamento o jogo ainda. Se não for o Tchambota, eu vou conseguir... Não, não vou, né? Vou sim, hein? Se não for o Tchambota, eu vou passar ele na final da reta. Ah, não! Ah! Não acredito! Isso é perseguição. Não querem deixar eu mostrar o meu talento. Ah, meu Deus! Senhores, é isso aí! Vai! Tá bom! Um pouquinho de replay pra vocês. Tô indo com o carro do Felipe LaPena. É... Cara, o que a gente pode dizer? Esse caos das primeiras... Olha isso aqui! Olha isso aqui! Todos os carros envolvidos. E é um processo, uma dificuldade, que ela vai durar mais umas três curvas ainda, porque os carros talvez não se batam... Olha isso! Talvez não se batam tanto, mas eles vão tão lentos que não tem encabimento. Olha isso! Olha isso! E tá vendo? Não tem motivo nenhum pra talento, porque não tem ninguém na frente dele. Então, é... É programação. É coisa de programação mesmo, né? Melhorar o códigozinho aí de programação e de inteligência artificial. E eu vou dando pancada em todo mundo. Impressionante também. A habilidade aqui não ajuda, meu amigo. Só atrapalha. Ó, joguei o piquezão pra fora ali e vambora. É... Vamos dar uma colher de chá pra Razer, né? Porque é versão beta, tem muita coisa pra ser desenvolvida ainda e a gente sabe que a Razer Studios dá uma atenção muito boa pros produtos que ela lança e se tem um problema, eu tenho certeza que talvez demore um pouquinho, mas... com certeza eles vão resolver. Beleza? No mais, pessoal, espero que vocês tenham gostado do videozinho básico pra gente ver se teve alguma melhora visível no AMS 2 beta. Nesse sentido, nessas duas questões que eu analisei principalmente aqui não teve, mas a gente continua acompanhando de perto o desenvolvimento desse grande simulador brasileiro, beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.